Música Terminar as políticas públicas e as estratégias privadas de novos referenciais que estejam eles calcados nas grandes tendências do futuro é o grande propósito desse conjunto de seminários. Música A ideia era que a gente pudesse aqui em Pernambuco criar um espaço para discutir temas de interesse público. A gente achou que era uma boa ideia que pudesse usar a partir daqui do Porto Digital proporcionar um conjunto de discussões sobre o futuro do nosso país. Eu não sabia que a gente estaria abrindo essa série tão importante que vocês estão fazendo aqui. Adorei o nome Pense, porque a gente tem que pensar o tempo todo. Como é que a gente vai daqui para melhor? Nós estamos num momento bastante importante no Brasil, um ano de eleição e é muito importante que as pessoas debatam excessivamente tanto o presente quanto o futuro. seja do estado de Pernambuco, seja do Brasil. Música Música